Bom pessoal, vamos fazer mais um vídeo de análise de carteira aqui, hoje com a carteira do Bruno, então Bruno, seja bem-vindo aqui aos nossos vídeos do canal, se apresenta e conta um pouco de você antes da gente começar O CLT, invisto há dois anos e onze meses, agora em janeiro vai fazer três anos e comecei investindo aqui no Brasil, em ações e fundos imobiliários, não cheguei nem a fazer renda fixa, tinha uma reserva ali, mas não, só na conta mesmo, não fiz como renda fixa, essas coisas assim, fui direto para a renda variável porque gostei do, estudei bastante antes e tal, devagarinho também, não fiz nenhum movimento brusco e nesse ano de 2021, comecei a investir lá fora também Não, tranquilo, é isso aí mesmo, essas são as informações assim, para a gente, importantes, até um pouco de contexto Então, a sua carteira é bem jovem, você acabou de montar, então é mais fácil de organizar Essa questão da renda fixa chama atenção, você não tem nada de renda fixa Mas é o que você falou, começou a investir, gostou muito de renda variável e tal, não tem problema Você falou que você tem uma reserva, é isso? Se precisar É, eu não tenho nada em renda fixa porque eu também, eu coloco bastante em fundo imobiliário que tem atrelado a renda fixa, que é um fundo que tem CRI dentro, então seria a mesma coisa de eu colocar no, comprar um CRI, comprar um fundo de CRI, então eu vejo muito parecido E eu consigo diversificar melhor e tal Eu tenho aquele valor básico ali, mas eu não faço aquela reserva de 6 meses, 1 ano ali E a gente acaba não fazendo isso daí Bom, então, sobre isso, primeiro, reserva é sempre bom ter um dinheiro emergencial Igual você falou, pode ser na conta, sem problema O pessoal, na verdade, tende a fazer o contrário, tende a querer deixar esse dinheiro da reserva Enfim, em algum investimento que depois pode não servir para aquilo que a gente pretende da reserva Porque a reserva é algo que se acontecer alguma coisa grave, que você precisa de um dinheiro rápido Às vezes fora do horário, no final de semana, você consegue resgatar Então a tua reserva não pode estar em um produto financeiro que você não tenha disponibilidade imediata Então o mais comum é o pessoal errar nesse sentido Deixar na conta corrente não é errado, nenhum problema É só você ter em mente que você precisa de uma grana ali, não pode zerar a conta Senão você fica exposto a acontecer alguma coisa assim Sobre a questão do renda fixa e FII, tudo bem, eu entendo o que você quis dizer de verdade Mas não é a mesma coisa, você tem que estar ciente disso Porque não é a mesma coisa Em termos de rendimento, do retorno Claro que se você tem um produto financeiro, no caso FII Que investe em outros produtos de renda fixa, você vai ter um retorno de renda fixa Só que o FII em si, a casquinha por fora, é um produto de renda variável Então você tem riscos adicionais tendo esse FII Sei lá, pode ter um problema de gestão, pode ter um problema corporativo lá Que o pessoal sabe o que aconteceu com a Vamos Eu vi que acho que você tem Vamos aqui Foi lá, comprou Vamos, legal Aí chegou um dia e o cara falou Não, vocês não podem comprar mais, porque isso aqui é só para qualificado É um dos riscos abstratos da renda variável que pode acontecer Então, sim, você pode ter esse FII, os FIIs de renda fixa e tal de papel E cumprir essa função na sua carteira Ok, mas você tem que estar ciente Que aquilo ali pode ser que dê errado de formas que a renda fixa não daria Se você tivesse ali um CDB da vida, um tesouro direto Ninguém vai chegar um dia e falar Não, agora você, quer dizer, pode até acontecer Já teve com o físico Mas a princípio ninguém vai chegar e falar Você não pode mais mexer Ou ter algum problema de gestão Ou alguma coisa assim, meio imponderável Então, assim, não é errado Eu vou repetir para você o que eu falei para os três aqui da carteira Todo mundo com pouca renda fixa Não é errado Eu mesmo quase não tinha Agora eu estou construindo, porque Já não tem salário caindo na conta todo mês Tenho que dar uma reforçadinha Mas você tem que estar bem ciente Que, assim, se você precisar de um dinheiro Você marcou aqui que você tem patrimônio em outros investimentos Tudo bem Isso já te dá uma tranquilidade também Sei lá, se acontecer algum problema com a renda variável Mas tem que estar ciente Se você precisar dessa grana de uma forma mais imediata Pode acontecer de você não conseguir Ou resgatar num momento que está muito desvalorizado e tal Mas ok, assim, tudo é um conjunto Você tem uma carteira jovem ainda Sua carteira ainda não representa um valor grande Dentro das suas condições financeiras Então não dá para manter Agora você vai ver Com o tempo, cara Deve aparecer um pouquinho de vontade em você E começar a construir um pouquinho de renda fixa Começa lá com uns 10, 20 Para você ter essa flexibilidade Vai acontecer na tua vida um momento que você vai pensar em usar um dinheiro E toda vez que você pensa em usar dinheiro Claro, você pode vender qualquer ativo daqui Mas o ideal é você usar o que está na renda fixa Então vou fazer esse reforço Claro, isso é uma questão de perfil O quanto está aqui de renda fixa Renda variável no Brasil e no exterior É perfil Mas alguns alertas tem que fazer Quando tem pouca renda fixa É um alerta que eu sempre faço Tenha um dinheiro de reserva Nunca deixe de ter E você vai ver que no futuro Quando você for ter mais necessidades O ideal é você ter pelo menos alguma coisinha Ter esses 6 a 9 meses de gastos Eu também acho muito cartilhazinha Segue a cartilha Colchão de gastos Não sei o que Mas talvez pense em ter um pouquinho Em algum dos produtos No caso não poderia ser IPCA Porque o IPCA tem marcação a mercado Tinha que ser algo mais sólido Mas ok Passamos por essa questão da renda fixa O que mais? Você não tem nada assim Que vai mudar a sua vida para o futuro Você está Mais no Brasil que no exterior É 60 né 60, 40 É o mais normal isso aqui Eu tenho visto muita gente Com mais no exterior que no Brasil Não é errado Mas é essa alocação que eu acho mais Assim né É pelo menos um ponto de partida Mais interessante O Brasil tem bastante ativo bom né Não dá para esquecer O que mais que eu ia te perguntar? Ah sobre aporte Como é que você faz os aportes? Você aporta todo mês Em um ativo Em mais de um No Brasil, no exterior Ou o que a planilha manda Como é que funciona? Então O imóvel onde eu moro É um imóvel próprio E já está Quando eu comprei Comprei financiado E ele está Falta acho que uns 20% do valor de imóvel Para quitar Então Eu comprei isso Bem antes de Comprei em 2015 Comecei a investir Tem dois anos e onze meses E O que acontece? Esse ano Quando deu lá Um cento e vinte e poucos mil pontos Eu dei uma refletida E eu comecei a A dar umas antecipadas No meu financiamento Feito Né Uma coisa Bem pessoal Assim não tem nenhuma É Perfeito Né um método Empírico né Que eu tomei essa decisão E Então Eu Agora Voltei a aportar e tal Depois Já tem um tempo Dei mais no exterior agora Que esse ano que comecei né É Então eu Faço alguns Algumas Algumas Aportes E eu também Eu Eu Quito o financiamento Vou amortizando né Porque É um juro né Que a gente deixa ele pagar Exatamente E em paralelo a isso Também A gente tá A gente tá vendendo Nossa casa também Né Pra uma questão De que A cidade onde eu moro A gente não é daqui Então Eu tenho um Um filho de Vai fazer 14 anos Agora em janeiro também Então Possivelmente ele vai fazer Uma faculdade Em outro lugar Ou Pra questão de De mobilidade né Porque A casa Se acaba Deixando Preso Aquela localidade Nesse Poxa Meu filho É Um dos pontos É E assim Ou se eu quiser trabalhar Em outras cidades Também eu sou CLT Eu não tenho Nenhum Minha esposa Ela trabalha Como autônoma Também Ela pode trabalhar Em outros lugares Também E A gente tem essa ideia Por isso até que Meu percentual O maior ali Deles É De fundo imobiliário Porque Esse valor É equivalente Né Ao valor Do imóvel Então Essa planilha Já tá Contemplando Né Que a gente tá vendendo A casa Então A gente tá vendendo Sem pressa Também né Quando a gente Vender Vai ficar Esse valor Aí É Em vez de ter o imóvel Ter o valor Em fundo imobiliário Né Que Né Pra gente poder Lógico Aquele valor Vai ser reinvestido E tal Né Mas Representaria Mais ou menos A questão De pagar Um aluguel Alguma coisa Nesse sentido Essa que foi A A filosofia De montar Esse percentual Aí Perfeito Deixa eu fazer Uns comentários Aí depois A gente continua Sobre essa questão Do imóvel É claro Totalmente pessoal Eu por exemplo Não tenho imóvel Tem gente que já se sente Muito seguro Né Ficaria incomodado Se não tivesse Isso é totalmente pessoal Tá Claro Tem vantagens E desvantagens Uma é segurança Outra é o que você falou Se você pensa Em talvez Se mudar Ou ter mais flexibilidade E tal O imóvel Acaba sendo Um Algo que te ancore Um pouco mais Enfim Então isso Não tem problema Nenhum Mas o que você falou Só assim Ok Se você Vender E depois Alocar tudo Em FIIs Por exemplo Só que o FII Não substitui Imóvel Você tem Isso bem claro São coisas Distintas Porque o FII Querendo ou não A mesma explicação Que eu dei antes Ele é um ativo De renda variável Então Ele vai ser precificado Conforme taxa de juros Agora que a gente Tá vendo aí Taxa de juros subindo Né Os FIIs Estão sofrendo Pode ter aí Uma vacância E deixar de entrar renda Então Assim É claro Eu mesmo Eu teria FII Antes de ter um imóvel Com certeza Porque eu prefiro Também esse dinamismo De você dividir Em vários Ativos E não ter um imóvel Só que você der errado Você se ferrou Mas Só pra você ter em mente Um FII Ele não vai substituir Seu imóvel Vai ser lá Mais um produto De investimento Que você vai ter que analisar Como qualquer outro Então você vai pegar Teus FII E vai ver Não Isso aqui Tá bom Não tá Os imóveis são bons Não é um substituto Para ocupar o espaço Que tinha um imóvel Pode ser financeiramente O dinheiro que estava lá No imóvel Foi alocado Em ativos de renda variável Mas você tem que tratar Isso como sua carteira De investimentos Tudo bem Não quero ter Ativos que retornem Uma renda Mais no curto prazo Beleza Mas você nunca Vai deixar De analisá-los Como uma carteira De renda variável Então agora Já faz mais sentido Para mim Porque os FIIs Estavam com uma Um percentual Mais alto Aqui E você quer Isso mesmo Então ok Já Uma das dúvidas Que eu tinha Já foi sanado É legal que Assim Quando a gente Vai conversando Entendendo Vai encaixando As coisas As informações Tá Antes da gente Ir para as carteiras Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Então Eu tinha te perguntado Do aporte Então você falou Que está amortizando O imóvel Isso aí também Excelente Porque É uma dúvida comum Num vídeo passado Do Mauro Ele comentou Que tinha um financiamento Imobiliário Paralelo aos investimentos E teve gente Que depois veio comentar E falou Ah mas Não é melhor Quitar a dívida Antes de começar A investir São escolhas Financiamento Eu acho que O imobiliário É o que dá Para você ir levando Porque são valores Grandes É um financiamento Você acaba conseguindo Dependendo Uma taxa Um pouco mais baixa O resto não Se tiver qualquer dívida Cartão de crédito Parcelado Dívidas De outros tipos Melhor quitar logo E depois investir Com calma Mas imobiliário Pela natureza Que ele tem Pelos tempos Maiores Que ele tem Por essa questão De muita gente Se sentir mais segura Em estar no imóvel próprio Do que alugado Tem outras questões Já nem prática também Você pode Igual eu detestar Fazer mudança Falando Vou comprar o imóvel Logo antes que eu Precise ficar mudando O tempo inteiro Enfim São questões pessoais Mas Amortizar Dívida Nunca é errado Se tiver na dúvida Falar O que eu faço Eu pago logo O financiamento Começo a investir No exterior Você Pagando suas dívidas Você nunca está errado Então Termina aí Logo Já fica mais tranquilo Quanto a isso Depois você faz com calma Vende com calma E o investimento Mais de um no Brasil Mais de um no exterior Brasil e exterior Ao mesmo tempo Como é que funciona Não Eu compro Geralmente um No máximo dois Ou eu compro aqui Ou lá fora Tá Legal Porque quando a gente Manda lá pra fora Daí já Já Diminui né O valor Então É triste Ver o valor Miando em dólares Assim Aí se for Dividir em dois Ah vou mandar uma grana Isso Os dígitos cortando Assim É Exatamente Não Ok É só Me estranho Assim Você tem bastante ativo No começo Você não fez assim Você aportou em mais De um por vez Sim Sim Aqui no Brasil Eu aportava bastante E também como eu tenho Bastante FII Aí cai lá Os pingadinhos É Daí vai pingando lá Uma vez por mês Daí além do aporte Eu pego ali E compro alguma coisinha E tal né Aí você faz separado O dinheiro dos rendimentos E o do aporte Geralmente sim Quando cai o pagamento A renda Aí eu vou lá E faço Daí Às vezes faço mais um Que minha esposa também Ela Ela tem a renda Em datas diferentes Da minha Que ela é autônoma Daí ela também faz Em outra data E daí Quando vai chegando O fim do mês Ele que junta Os do fundo imobiliário Eu vou lá E faço mais um Também Mas geralmente É no mesmo ativo Porque Esses daí Geralmente eu coloco E daí vou até Completar O percentual Que eu quero Vou colocando naquele A não ser que ele Espalhe assim Alguma coisa assim Mas geralmente É assim que eu vou fazendo Beleza Então você costuma Tipo assim Se determinado ativo Pagou Você costuma Usar o rendimento E comprar ele mesmo Não Não O último Que eu incluí Ah tá Você junta tudo Para aportar no último Não Beleza Carteira nova Os primeiros Que eu comprei Lá A Itaúsa Eu nunca mais coloquei Vou colocando É normal É assim mesmo Não Perfeito Assim Tem duas Duas Tem um monte De estratégias Diferentes Que você pode Seguir nos aportes Existe uma estratégia Que é essa Mais antiga Talvez Vocês estão mais novos Na bolsa Não tenham entrado Muito em contato Que é o que eles Chamam de piramidar Sempre que um ativo Paga Você vai lá E compra ele mesmo Qual que seria a vantagem Dessa estratégia É você ter uma visão Mais concreta Do retorno Dos seus investimentos Então assim Sei lá Pegar um ativo qualquer Aqui que paga Bastante dividendo Historicamente Aqui Ah O BB Seguridade Por exemplo Se você tivesse Desde o começo A posição de BB Seguridade Ficar recomprando Com os dividendos Você ia ver Aumentar o valor E você teria Uma visão concreta Melhor do retorno Dos investimentos Mas do ponto de vista Prático Não faz muito sentido Você ficar pegando O dinheiro De cada ativo E reaportando nele Porque você vai Equilibrar a carteira Você vai ter dinheiro novo E aí Se você pega um dinheiro E põe aqui E com o novo Você põe do outro lado Você está só Meio que Gastando energia Então o que é mais Interessante Que eu recomendo aqui Que Os principais locais Pelo menos os sérios Recomendo também É você Juntar tudo E aportar No que você teria Que aportar De qualquer jeito Seja Correndo atrás De percentual Para equilibrar Seja num ativo novo Porque não faz sentido Você ficar separando E depois Trazendo dinheiro Mas só para Vocês saberem que existe Tem gente que faz isso Até hoje Que tem um ativo lá E quando ele paga Dividendo Só recompra ele Eu acho meio Gasto de energia Desnecessário Mas tem os fãs Dessa estratégia também E assim Você consegue Equilibrar mais fácil A carteira Porque vai ter ativo Que não vai pagar Enquanto você tem Seguridade Paga bastante Leve Multiplana Vem tanto Mas outros ativos Pagam mais Você tem ativo Que talvez nunca Vai pagar Tipo PetroRio PetroRio A gente nem sabe Se vai pagar Dividendo um dia Na vida Então começa A não fazer sentido No exterior Não faz sentido nenhum Mas ok Hoje Agora que você já montou 30 ativos no Brasil Mais 20 FIIs Mais uns Quantos no exterior Vai dar isso 20 REITs E 20 stocks Boa Agora é um bom momento Eu vou te dar um conselho Mesmo que eu dei pro Glauber Tenta só Reequilibrar os percentuais Você já deve ter dado Uma geralzona no mercado Escolheu o que você gostou Vai tentando isso Aportando o que está Mais atrás do objetivo Pra ir equilibrando Se um dia Aparecer uma empresa nova Que você nunca viu Que você achou fantástica Aí também abre uma sessão E coloca ela na carteira Porque principalmente No exterior Se você começar A colocar só o que você acha bom Cara você não para nunca mais Você vai todo mês Querer botar coisa nova Toda mês Botar coisa nova Então para um pouquinho Curte essa carteira Do jeito que ela está Os ativos são bons A gente já fala deles Vai reequilibrando ela E fazendo ela crescer E aí Se você descobrir Um ativo novo Muito legal Você pode incluir Pra sempre estar renovando Porque você precisa Das duas coisas Tanto estar renovando A carteira com ativos novos Às vezes eu vejo Carteira de gente Que eu tenho certeza Que o cara montou Uns cinco anos atrás E não mudou Até hoje Porque são ativos Que na época Não estavam super bem E tal Isso não é saudável As coisas vão mudando Você tem que atualizar Mas por outro lado Você também precisa Ficar realimentando Essa carteira um pouquinho Porque isso é importante Esse balanço Que a gente faz De comprar o que está Para trás do objetivo Ele ajuda muito No longo prazo Tende a você Ir comprando Montando essas posições Num momento interessante Então as duas coisas São importantes Isso é difícil explicar É uma coisa Que você vai pegando Mais experiência Mas tanto ir Cultivando essa carteira Que você já montou Que está aqui Bem diversificada Quanto assim que aparecer Colocar coisa nova E tentar não exagerar Para um dos lados Está só colocando Coisa nova E não cuidar Da carteira antiga Nem o outro extremo Que é parar no tempo Ficar sempre Nos mesmos ativos Aí você vai ver A pessoa já nem sabe Mais o que tem Tem um monte de ativo Que não está indo bem E tal Mas é isso Que eu recomendaria Mas é claro Por exemplo No exterior Se você quiser aumentar A participação lá Tem mais 20 40 60 empresas boas Enfim O quanto você quiser Beleza Uma olhada nos ativos Então Inclusive Esse percentual De 40% Do De fundo imobiliário A ideia Não é Ele se manter Nos 40 Com o tempo É manter Aquele valor fixo Ali Com uma margem Entendeu Aquele valor Que vai dar Uma margem Ali de pagar Um aluguel Num valor Que eu acho Razoável Mais 50 60% Na hora Que eu me Senti Confortável E depois Daí vão começar A aumentar Os percentuais De fora Então Hoje é isso Mas Isso daí Vai sendo Diluído Com o tempo Tranquilo É uma estratégia Válida Assim E tem espaço Para aumentar No exterior 40% Eu sempre falo Também Eu não colocaria Muito mais Que 50% No exterior Pelo menos Não a princípio Por questões De risco Mesmo Regulatório Sei lá Pode vir alguém Aí E Dificultar A gente Acessar Nosso investimento Lá fora E tal Então Sempre tem Um certo risco Você tem que Manter ativos No país Assim Na moeda Que você vive Que você tem os gastos Mas você tem espaço Para aumentar isso aqui Entendi agora A tua estratégia Você vai deixar Esses valores Nominais Aqui Em FIIs Meio lá E vai crescendo Nos outros Isso Se eu Possivelmente Pensar em Melhorar o padrão De residência Eu posso aumentar O valor em FI Claro Seria mais ou menos Essa a ideia É Você está fazendo Com os FIIs Mais ou menos O que a gente Fala para fazer Com a renda fixa Mas é por aí Só aquela ressalva Que eu fiz Não esqueça Que FI É renda variável Apesar de estar Lastrado em imóveis Ainda é renda variável É porque eles São os que eu acho Mais próximos De um ativo Imobiliário E tem a isenção Do imposto de renda Por enquanto Que é o risco De ter a tributação Mas por enquanto E eu acredito Que boa parte Já está no preço Nesse risco É renda variável É um balaio De coisas Tem risco disso Risco daquilo O pessoal está enxergando O risco de aumentar juros Chance de voltar De parar De aumentar Agora que já estão vendo Uma inflação mais baixa Então é uma sopa De expectativas E o preço Que sai lá É a média Dessa sopa Às vezes Eu acho que o pessoal Exagera um pouco Nessa interpretação O que está precificado É um monte de coisa Inclusive coisas positivas Coisas negativas Então pode ser Que um cenário Muito ruim Seja pior Para esses preços Mas é isso Saiba que isso aqui É renda variável Pode dar ruim Pode cair E tal Mesmo sendo atrelado Ao imóvel Você falou Pode ter tributação Enfim O risco É sempre isso É sempre as coisas Que a gente não imagina Gerenciar risco Não é só ver O que está ali Concreto Para acontecer Não São coisas que Ah E se um dia Tributarem esses rendimentos Enfim Isso é gestão de risco Mas ok Eu vi que você tem Números bem redondinhos Não precisa ser assim 20 FIIs Ações quebrou aqui Ficou 32 20 REITs 20 STOX Isso aí Não precisa seguir Números redondos O ideal é você Nem saber o número De verdade Você montar ali Os ativos que você gosta Aí se der 19 17 23 Tanto faz Bom Começar com as ações Que aqui onde eu tenho Mais familiaridade Nos FIIs Aqui eu vou ficar Devendo vários Que não é muito Minha praia Enfim As ações em geral Eu achei ok E tem alguns ativos Específicos Que eu achei um pouco Diferentes Da realidade Então Sem Petro Rio Beleza Esse percentual Um pouco maior De Petro Rio É porque você Comprou e valorizou Ou é porque você Gosta dela mesmo É porque eu vejo potencial Na empresa Ela vai crescer bastante 100 mil Que vai produzir Eu acho que vai ser interessante Então Eu vejo Com certeza Grupo Matheus Case de crescimento legal Eletrobrás Eu fiz um vídeo Da Eletrobrás No canal É assim Até ontem Gravando a retrospectiva Eu tava falando isso De novo As elétricas Eu coloco Na primeira prateleira Cadê Cadê Eu vi que você tem Todas elas Enge Equatorial E Energias Brasil É difícil Você achar um E dizer que é melhor Você ainda tem A Taesa Que ainda É um pouquinho Diferente Dá pra juntar Nesse grupo Então assim Já é um grupo legal De elétricas Tem algum motivo Especial pra você Ter mais a Eletrobrás A Eletrobrás Eu comprei Já tem um certo tempo Lá Achei que ela tava Numa simetria legal Tava visualizando A questão da privatização Dei uma sardinhada lá E ela deu um retorno legal E tem a expectativa Dela ser privatizada Então Não é aquela Com certeza A menina dos olhos Mas Encartelei ela aí E as outras Com certeza São aquelas Que eu gosto Muito mais É Você não Costuma vender ativos Então Penso muito As vezes que eu vendi Já me arrependi E tal Até porque Quando eu comecei Por research Que o pessoal Mandava vender Depois eu via Que não fazia muito sentido Aquilo Então hoje Eu penso Acho que umas Dez vezes mais Pra vender Desde que Na hora de comprar Eu sou Letágio Tá certo Vender na sardinhagem Melhor não vender nada Mas era só Por exemplo Um caso desse Porque se a gente For ver Você tem É 70 aqui 70 aqui Mais 70% Mas a Taesa É 50 Já dá 2,5 2,6 Com a Eletrobras Passa de 3 Talvez Assim Não tem problema Que você tem 30 ativos Tá bem diversificado Mas é só Assim Você sempre tenta Ter na carteira Um ativo Que acrescente Alguma coisa Assim Seja um diferencial Tudo bem A Eletrobras Tem essa questão Mais de curto prazo Que estão tentando Privatizar Aí estão tentando Entubar uma revisão Do GSF Dela lá Que seria positivo Pro ativo Ruim Para as outras elétricas Ok Mas tentar sempre Colocar coisas Que façam sentido Ah Por exemplo Falei ontem Num vídeo Que eu tava gravando Da Copel É boa Você é do Paraná Você conhece A empresa é boa Mas assim Na minha carteira Que já tem essas 3 Não tem porque Eu colocar ela Não vai me acrescentar Nada de diferente Mas ok Você já tinha ela antes Você toma cuidado Pra vender Então só Continua acompanhando Porque por essa questão Da privatização Tem os dois lados Pode ser que não dê certo E o mercado Comece a não gostar Mas a Eletrobras Ela não é ruim Ela era muito ruim Uns 4, 5 anos atrás Ela era péssima Cheia de dívida Tinha muita Concessão distribuidora Ruim Lá no Norte e Nordeste Mas até Pra conseguir privatizar Eles deram uma limpada Venderam essas concessões Ruins e tal Hoje ela é aceitável Se não tivesse Essas 3 Daria pra investir nela Mas com as boas Assim Acho que não seria o foco Mas ok Aí tem a Sanepar Que essa aí Você conhece como cliente Exatamente E eu sei bem O quanto ela tá No canal Porque a Estalão Todo ano aumenta Bastante Pois é né Pesa A Sanepar Eu acho super tranquilo Pro futuro Eles vão investir muito Ainda pra universalizar E a captação de esgoto Principalmente E esse investimento Depois vai virar Aumento pra vocês Aí sinto muito Te dar essa notícia Mas é isso né Só tem que cuidar Tipo assim Ano que vem Ano eleitoral Geralmente O mercado bate Na Sanepar Porque fica com medo De entrar alguém lá Que vai Congelar as tarifas Como foi no governo Requião Eles Acho que uns 4 anos Sem subir tarifa Cara Pensando no longo prazo Acho bem redondinha É a melhor empresa Assim de utility Pública Assim Pra mim Desparado É a Thaís É boa também Mas a Thaís Quase que não é Pública né Porque não tem Muita gestão Do governo Na Thaís O Sanepar Já poderia ter Arezzo Excelente Segue muito bem BB Seguridade É um bom ativo Pro longo prazo Embora eu comentei Esses dias Eu tô cada vez Meio sem paciência Com a BB Seguridade Mas é um ativo bom Tem aqueles seguros Muito bons Do Banco do Brasil São de cauda longa Previdência privada E tal Mas a gestão Do banco Acho que já foi melhor Eu fico meio assim Com a BB Seguridade Mas tranquilo É um bom ativo Aí também Vê que você gosta Das holdings Que você tem A Bradespar E a Itaúsa Tranquilo Eu O meu perfil pessoal Eu prefiro investir Direto nos ativos Teria Itaú e Vale Mas Errado não é Só saiba Que assim Pessoal às vezes É muito Compra muito Essa história Do desconto Da holding Mas quando você vai ver Não tem muito Efeito prático Porque elas ficam Sempre descontadas Agora a Itaúsa Diminui a participação No Itaú Pode ser que ela Dê uma diversificada Então tem que ficar de olho Mas A Bradespar É menos provável Praticamente Na verdade A Bradespar Ela Agora Ela vai distribuir Uma parte Em Vale E Você foi sardinhagem minha Comprar a Bradespar Nem estou acompanhando É Já até Já está acontecendo É Você falou agora Não estou me lembrando Um pouco Mas o que ela vai fazer Ela vai diminuir A participação E distribuir Não faz muito sentido Vai Ela estava Acho que 55 reais Daí ela foi para 20 Porque ela distribuiu Acho que 6 reais E mais uns 20 reais Em Um terço De Vale Um terço De ação de Vale Por ação de Bradespar Então ela vai diminuir O valor dela E vai distribuir Vale Cara Esse aí é o acionista O BNDES Querendo dinheiro Certeza Com certeza Acaba que é neutro Esse evento Para você Que é acionista Porque vai trocar A participação Em dinheiro Enfim Se você quiser Continuar atento Você vai lá Pega esse dinheiro E compra mais Mas enfim É questão de Pessoal Eu prefiro Ter o ativo De baixo Logo Mas Na holding Você tem um desconto Só que você tem um desconto Na precificação também Acaba dando o mesmo Não vejo E é um desconto Que não acaba né Você compra com 20% Na hora de vender Vai ter Vai ter Vai vender com desconto também Você compra com desconto E vende com desconto Claro que no meio do caminho Vamos supor Que eu criasse uma holding Que tivesse só vale Para usar vale de exemplo Porque a Bradespar Ela tinha outras coisas né Acho que agora Está só vale Ela vendeu Ela tinha Acho que era a Havaiana Aquela Ela tinha Ela tinha uns 5% De outras porcaria É Enfim Vamos supor Que eu tenho 100% vale Então É Ah Para comprar a minha holding Teria provavelmente Um desconto de holding E aí Se houver Se os proventos Se a diferença Do meu custo administrativo Da holding Se o custo for menor Do que esse desconto Você acaba Tendo um pouquinho A mais de provento Ali Mas assim É muita pouca Diferença Para correr o risco De alguém chegar lá E mudar Porque isso que fizer Na Bradespar É relevante Para você Mas sei lá Os caras Podiam fazer o contrário Falar Não A gente investe em vale Agora vamos investir Nos correios Aí ferrar O teu ativo Então Precisa sempre ter Um risco a mais É por isso O desconto Não vem de graça Enfim Depois você Vê aí O que você acha É Não A ideia É virar tudo vale Até porque Depois que eu comprei A Bradespar Ela até teve Uma condenação Lá Acho que um bilhão Um negócio assim Que depois eu acabei Me arrependendo Mas daí estava comprado E daí ela subiu muito Porque eu comprei Ela acompanhou o preço Da Vale Daí eu não quis vender Porque subiu Para não pagar imposto E acabou ficando Acontece É Talvez eu troque Você organiza aí Da forma Para não se achar melhor Mas eu prefiro Comprar os ativos direto Cozão Cozão Ela não é ruim Eu pessoalmente Tenho preguiça De analisar esses ativos Já falei isso aí Uma live uma vez É muita coisa Muito complexo Muito capital Mas Tá ok Se você gosta dela Beleza Agora essas empresas Que produzem álcool Principalmente Cara Estão voando Sei que a Cozão É uma holding grande Está com bastante Ela reestruturou Foi parar tudo Debaixo dela Da Rumo A parte é Eu tinha comprado A Relog Que era a holding Que comprava a Rumo Daí Deixou de existir Foi incorporado pela Cozão E eu fiquei com as Cozão E daí fui analisar a empresa E eu gostei Ela não é ruim A gestão achei interessante Achei legal Achei bem interessante O álcool Que acompanha o preço Do petróleo O álcool está voando Porque é isso Mercado Oferta e demanda O preço do petróleo Nas alturas O preço do álcool Subiu bastante também Então No momento Ela está muito favorável Assim Ela tem negócios bons Usar a Relog Era legal Gostava da Relog Essa parte Era uma holding Que só comprava Rumo Né Eles Isso Exatamente E O que eu não gosto De dentro da Cozão É a parte de distribuição De combustíveis Essa área Eu acho O risco retorno Não é legal Mas Não Tranquilo É a mesma coisa É reavalia Assim Você acha Interessante No passado Ela era tipo Aquelas empresas Sabe aquela empresa Muito grande Que está muito Intrincada Com o governo Ali Com Os governos locais Que você não consegue Meio que separar O que que é A empresa O que que é O governo Mas acho que hoje Está mais profissional Né Enfim Esse tipo de empresa Mais uma escolha minha Pessoal Que eu acho Não tão interessante Mas ela não é ruim Com certeza não CVC Bom CVC Aqui tem alguns ativos Que Aí eu já não acho Interessantes Tá Tipo CVC Não Ou IS não Acho que é só CVC Por que Eu gostava de CVC Até a pandemia Achava Estava fazendo um bom trabalho Na pandemia Eu até falei Que eu comprei Mais CVC Lá naquele auge Do caos Tanto que eu mandei Uma ordem Errada Porque estava Homebroker Travando Não conseguia Operar direito Aí eu queria Comprar CVC Uns 5 reais E mandei vender Cara Vendi Lá não sei quanto CVC A 5 reais No caos Assim Aquele caos Travando No auge Da pandemia Porque a minha Tese era Olha né É uma empresa Que vai sofrer muito Agora Muito Mas ela é muito Importante no setor Ela tem uma fatia Grande O turismo Não vai acabar Assim que permitir As coisas vão voltar E bem ou mal Ela vai voltar No mercado Arrasado Vai ter chance De voltar bem Então Essa é a tese De investimento Mas o que aconteceu A pandemia acabou Se estendendo Mais do que se imaginava Com certeza E hoje Está na pior Estação possível Eu acho Porque voltou Mas não voltou Com tudo E aí eles não conseguem Ter um volume Ainda rentável E vai se prolongando Então eu Estaria bem preocupado Com a CVC hoje Ela continua Queimando caixa Ela está diluindo Muito acionista Não sei se você Acompanhou o último vídeo Que eu fiz dela Ela diluiu Quase uns 50% Acionista Ela emitiu Muita ação nova Para rolar Aquela debênture Então assim Eu hoje Não teria a CVC Eu acho que É uma posição Que joga contra O seu patrimônio O que você acha dela Então a CVC Eu comprei também Nessa oportunidade E tinha uma posição Bem pequenininha Quando começou Aquele negócio De vazamento de óleo De avianca Eu coloquei Um pezinho lá Daí quando caiu Para cincão Aí eu Comprei bastante dela Nossa E eu mandei vender Cara Um tanto lá Que roubado Daí Tanto é que agora Eu acho que Ela é a minha maior Posição No real Ali Certo Comprei a 5 Ela deve estar uns 15 Agora Batei uns 20 Chegou 20 Cacetado Caramba Mas é isso Eu recomendo Você dar uma reavaliada Porque Tudo bem Pode ser que ela Comece a voltar bem Agora no final do ano Os números bons Já que você ficou Com ela até agora Espera o próximo resultado Vê como é que foi Esse quarto trim Se ela já está Próximo de ter um resultado melhor Se ela parou de queimar caixa Porque se ela ficar funcionando Queimando caixa Vai só perder dinheiro Vai precisar tomar mais dívida Vai precisar emitir mais ações Isso é ruim Para a gente Para o acionista Então Olha esse quarto trim Da CVC Vamos ver se pelo menos Ela No final do ano Algumas coisas estão liberadas Se ela consegue Pelo menos parar De perder dinheiro Pelo menos Para a gente ficar mais tranquilo Mas é o ativo Que eu acho Que você precisa prestar Mais atenção Nessa carteira Até porque Ela é uma posição Um pouquinho grande Para mim Pois é Agora que você me falou Isso mais ainda Pois é Já comprei ela Espera esse trimestre Porque aí você vai ter Uma visão do ano Vai ver Se ela já está Porque o quarto trim Ele é disparado melhor Para essas empresas E se o quarto trim Não vier bom Aí é bem preocupante Tipo assim De 2022 inteiro Ela passar com dificuldade Para quem sabe No quarto trim De 2022 voltar Então Dá uma olhada Nisso aí E assim Porque Ela É meio que Nada de braçada Sozinha aqui Aqui na Argentina Ela até Intensificou agora As operações Isso é verdade Foi o que eu pensei Lá também Agora está passando Muito tempo E muito tempo Com ela perdendo dinheiro Isso que é ruim Ela diluiu já muito Se ela precisar Diluir mais Daqui a pouco O mercado perde A paciência com ela Em vez de virar Uma das suas maiores posições Vai voltar lá Exatamente Do que era antes Exato Mas beleza Vamos lá Engenharia do Brasil Catorial Não tem nem o que falar A gente já comentou Das elétricas Eu acho que são As três Referências Tanto porque Elas são Por serem mais diversificadas Pela gestão Que Tem gestão Das empresas francesas Lá da portuguesa Da energia do Brasil Catorial Acho excelente Cada vez melhor Você não tem nem o que falar Fleury Também continua achando Excelente Para o longo prazo É uma visão muito boa Itaúsa A gente já falou Da questão da holding A Itaúsa agora Tem que começar A ver o que ela vai fazer Com o dinheiro da XP Porque enquanto Itaúsa Era 95% De Itaú Você podia comprar E deixar lá As outras empresinhas Fazia diferença Agora Tem mais dinheiro Lá na mão deles Com a participação Da XP Então Começa a ver Igual a A Brada Spar Se você ver Eles começaram a vender Agora As XP Que estão vendendo Mas aí Faz uma aquisição Duvidosa Isso já Acende um alerta Se o caso Fica no Itaú Se eles pegarem Se eles pegarem Essa grana Deu uma travadinha Se eles pegaram Essa grana E começarem A investir bem E tal Falou Opa A Itaúsa Está melhor Que Itaú Porque esse A mais Ela está investindo Bem Então Agora Tem que começar A olhar A Itaúsa Além do Itaú Mas no momento Expectativa Vamos ver O que ela vai fazer Com a grana Da XP Meta leve Excelente Longo prazo Lojas Renner Segue muito bem Aquilo que eu falei Na carteira do Glauber Hoje Você tem Soma Arezzo São empresas Que estão mais Dinâmicas Mas a Renner Continua bem Sólida Tranquilo Sem estresse M dias Tem toda a questão Eu já fiz um monte De vídeo Deu uma piorada Muito importante No começo do ano Mas agora Já está se recuperando Então quem tem M dias Eu acho que agora Agora Espero desenrolar Dessa história Agora que ela está Voltando um pouquinho Voltando a recompor Rentabilidade Vamos lá Magazine Luiza Eu gosto bastante Mesmo com tudo Isso que aconteceu Sim, o mercado Reagiu demais Pra Magazine Luiza Como se tivesse vindo Péssimo Na verdade Ela perdeu Bastante venda Mas vai nas lojas Físicas De eletrodoméstico Uma questão pontual Se ela continuar crescendo Marketplace E tal Criando o ecossistema Dela É o foco No futuro Eu continuo gostando Mitre Uma das melhores Construtoras Pra mim hoje As boas Zetectri Sul Mitre Lavim Direcional Tenda Estão redondas Mas a Mitre Estava numa situação Bem interessante Estava vendendo Melhor É uma das que Vende melhor Os imóveis Tudo bonitinho O mercado Batendo nela Gosto Multiplan Segue bem Teve o Multiplan Dei agora Eu gosto Da Multiplan Sempre fiz vídeo Dela desde o começo Do canal Empresa que vai ali Suave Girando valor Gosto E a Shopmax Eu tinha esquecido Dessa Essa eu também Acho meio duvidoso Porque Assim Pensando ali Num setor Comparando A Leve É a referência É uma empresa Mais sólida Se você gosta De um perfil Mais agressivo Tem a Frasli Que está indo Super bem Fez aquisições Boas E tal Você quer diferenciar Ainda Tem a Tupi Que eu acho Redondinha Faz ali Não é só Peça automotiva Mas está bem Sei lá A Randon Eu acho que é melhor Que a Shopmax A Shopmax Está bem endividado Resultado financeiro Está pegando Ela está aproveitando Um pouquinho Desses ventos Favoráveis Para os mercados De peças Mas Ela tem uma opção Melhor Você mesmo Tem a Leve Então não sei Por que você comprou A Shopping Mãe Mãe ...em gerar valor, ela é endividada, ela tem as fábricas vendendo o mundo inteiro, mas realmente ela não consegue deslanchar essa empresa. Ela tem esse problema de... Quando você fez a avaliação de valor, você chegou a ver a dívida dela, botar a dívida na conta? Porque esse é um erro comum que as pessoas fazem também. Você olha só o valor de mercado, aí você vê que o valor de mercado está muito baixo. Só que a empresa tem uma dívida muitas vezes maior que o valor de mercado. No final das contas, é dinheiro. O enterprise value, você soma a dívida com o valor de mercado. Então, nessas empresas endividadas, tem que fazer isso. Senão você acaba comprando uma empresa que parece para você que está muito barata, mas ela tem muito compromisso com terceiros, que vai tanto pesar no resultado dela, no resultado financeiro, quanto no final das contas, essa empresa vai ter que pagar essa dívida toda. Era dinheiro que podia estar indo no teu bolso, que vai para pagar juros, pagar credor. É, dá para dar uma reavaliada mesmo nessa empresa. Não, mas é isso. Você entendeu exatamente o caso, né? Nem sei se ela seria ruim de tudo, mas tem opções mais interessantes. A Frasli, por exemplo, tem esse mesmo perfil que você falou. Exporta, acho que ela não tem muita fábrica fora, mas ela exporta também para o mundo inteiro. Tem um share até surpreendentemente grande. Claro, ela faz outras coisas, principalmente o sistema de freio e tal, mas também vende para o exterior, vende bem, tem um share bom, e não tem esses problemas. É uma opção. Essa questão do motor de combustão, acho que é uma preocupação mais para frente no momento. Sim. Está ok e, assim, vão ter outras alternativas. Então, se mudar a realidade, por exemplo, a veículo elétrico, vai ter outro tipo de peça de reposição que vai ser feita. Então, nada impede que essas empresas passem a fazer também, né? Claro. Tipo uma Tupi que faz bloco de motor. Ela cabaria o negócio dela, mas ela está fazendo fundição para outras coisas, né? Então, enfim, nada impede que ela vá migrando nesse meio de caminho. É, e a Tupi também não é só automóvel, né? Ela tem máquina pesada. Sim, ela faz outras coisas também. Então, vamos lá. Petrobras, ok, né? Tando ciente aí das intervenções, beleza. Pets, excelente. Panvel é uma boa empresa, é um pouco fora do radar, né? Mas tem Panvel aí em Curitiba? Não lembro agora. Tem, tem Panvel. Ela é daqui, né? O forte dela é Rio Grande do Sul, mas ela está escuro. É, ela é de origem gaúcha. Você ainda conhece um pouco, ainda tem uns amigos que trabalham. É, então, essa é uma empresa que... Ela tem uns bons números, ela está expandindo legal, né? Ela, eu vejo ela assim, ela é mais ou menos 25% da Droga Raia, assim, na tamanha, né? Acho que a Droga Raia tem umas 2 mil lojas, ela tem acho que 500. E ela expande legal, ela expande acho que uns 15%, mais ou menos. Ela abriu acho que 50 lojas, se não me engano, no último ano aí. E mantém as margens e tal. Os números são parecidos, só que ela é precificada bem abaixo, né? E eu achei interessante ela e tal. Só que eu tenho uma certa dúvida, porque ela... Não sei se o mercado vê alguma coisa que às vezes eu não vejo e tal. Mas eu gosto dos números dela, mas ela tem patinado já há algum tempo aí. Já tem mais ou menos um ano e meio que eu comprei ela. E, assim, ela é uma empresa que agora, esse ano aí, ela veio bem mal, assim, nas cotações. O pessoal não tem gostado muito dela e tal. Irrelevante, igual a Pets, a Vamos. Toda empresa que tem muita expectativa, caiu, cara. Todas, todas, todas não, né? Tem as exceções, Totos segurou bem. Mas essas empresas que tem potencial para crescer, que tem muita expectativa em cima, a maior parte desabou. Não é essa a questão que eu acho da Panvel. Ela, claro, vale muito menos que a Raia, enfim. Só que ela também não cresce igual a Raia, tá? Não é o mesmo ritmo de crescimento, né? Que a Raia cresceu muito nos anos atrás, sem usar CapEx, assim. Foi um negócio muito fora da curva. Eu acho a Panvel mais perto da curva, mas eu concordo com você. Ela está ali, vale bem menos, né? Bem ou mal, está expandindo, segue crescendo. Também não consome muito CapEx. Eu acho que é uma boa aposta, assim. Essas empresas que você tem na carteira, tipo, as apostas, né? É isso. Nenhuma vai ser perfeita, que senão não seria uma aposta. Mas é uma boa para você ter ali, 0,5%. Não vai impactar muito. E ela também, ela fabrica também, ela tem a marca dela lá, né? Sim. Ela começou na D-Med, que era uma distribuidora. Isso, eu estou velho já. Eu tinha amigos, trabalhava na então D-Med, aí depois virou, foi para o varejão mesmo, né? Mas ela tinha essa parte mais de, mais por trás ali do comércio. E agora eu acho que é bem foco no varejo, salvo engano. Expansão de varejo. O mercado de farmácia no sul, ele é concorrido, né? Tem as grandes redes aí, tem a Micei. E ela está expandindo para São Paulo e tem qualidade o produto dela da D-Med, sabe? Eu já conversei com várias pessoas, o pessoal vai buscar produtos dela. Ah, legal, você conhece então o backstage da empresa. É, ah, sim, conheço do mercado, né? O pessoal gosta do material, tem qualidade. Esse não é um produto qualquer, é um produto que tem uma qualidade legal, tal, que eles produzem. É, na época aí que eu morava em Maringá, era referência de Micei, distribuidora. Ah, é bom. Beleza, localiza, excelente. Localiza agora só a ver o que eles vão ter que fazer com a decisão do CAD, mas a princípio foi muito bom, né? Vão ter que vender alguma coisa, só ver se não vai ser muito absurdo, né? Soma, gosto bastante, futuro, Thaís a gente já falou, tranquilo. Thaís tem que começar a ver esses projetos que a gente estava discutindo lá no Discord. Pagou com um deságio grande essa concessão, mas veremos. É, essa aí é uma empresa que eu comprei pra ser o pingar dividendo ali, né? Porque a controladora dela, que é a CMI, quer receber dividendo, né? Pra pagar as contas lá e tal, do governo de Minas lá e tal. Então, ela tem essa ideia de pedir dividendo e tal. E o que que acontece? Ela agora, se começar a pegar com um deságio muito grande, vai diminuir bastante o dividendo. E não sei se ela tá meio que na geladeira ali. Tá, é exatamente isso. É, não precisa exagerar tanto, né? Porque foi só um lote e tal. Mas é bom acompanhar pro futuro. O que ela já tem vai continuar ali por 10 anos ainda, né? De concessão. Mas, bom ficar de olho. Taurus, por incrível que pareça, é uma empresa redondíssima, né? Isso que é legal, né? A gente acabou de falar de Taesa, que é uma empresa tida como muito redonda. Que a gente falou, ó, vamos acompanhar os próximos fechamentos. E a Taurus, que seria tida como arriscada. Cara, tá tranquilo. Na verdade, hoje você precisa acompanhar mais Taesa do que Taurus, né? É curioso isso. Exatamente, exatamente. Só acompanhar se ela continua crescendo e tal. Track and Field, é, você tinha falado já que você gosta do Track and Field, né? Eu gosto por causa que eles têm um sistema parecido com a Ernie, só que muito mais eficiente, né? Eles trabalham com franquia, né? Então eles conseguem crescer, eles crescem bastante, né? Apesar de serem relativamente pequenos ainda, com capital de terceiro, né? Então eu acho isso muito legal, muito interessante, né? Que eles conseguem, eles terceirizam a produção, né? E daí vão crescendo com capital de terceiro. Eu acho bem interessante esse modelo de negócio, né? Não é tão bom que nem aquele vídeo que a gente viu lá das empresas americanas. É, eu ia falar para saber das estrangeiras. Aí o diferencial, assim, é porque a gente tem a experiência de ir em uma loja, de ver, conhecer o material, todo mundo sabe que é uma qualidade legal. Agora, com o fim da pandemia, a Track and Field, ela é muito focada em fazer evento, né? Eles fazem negócio de beach tênis, não sei o que. É, você conhece mais do que eu, hein? Na verdade, eu fiquei com inveja lá de ver o teu pace. Não precisa voltar a treinar, hein, cara? Parabéns. É, mas quase morri também, hein? Você tá louco, 15k, 4 por minuto. 4 por minuto, nem os tiros direitos fazia, imagina. 4 e 15, na diferença. Foi bem legal a prova. Não, tranquilo, é justamente, você entendeu perfeitamente as empresas, você, geralmente, você vai comprar isso, a estratégia dela, né? Esse fórmula de crescer por franquias, né? Permite de expandir bastante, com pouco capex. E aí você tem que focar num produto, você tem que ter um produto diferencial. Porque senão, né, vai expandir as lojas, mas não vai ter aquele apelo de venda, né? Então a empresa consegue ser meio asset light, mas ainda ter os bons resultados. Então, Arezzo é um exemplo perfeito dessa execução. Eles têm lojas próprias, têm multimarcas, mas têm bastante franquia, têm um produto diferenciado, vai vender bem, né? Super bem. A Enig é um exemplo que não deu tão certo, porque os caras, apesar de ter a marca, nunca foi uma execução tão bem feita, assim, de venda. Então os caras expandiram com as franquias, mas você viu o último resultado da soma, né? A soma comprou e falou, olha, tá isso, tá errado, isso, tá errado, isso, tá errado. Isso porque na franquia você perde um pouco do controle, né? Que é o franqueado que toca a loja, de um jeito ou de outro. Então, o Enig é um exemplo que não deu certo, mas... Ok, interessante também ficar acompanhando. Hoje tá muito difícil falar dessas empresas, porque tá tudo muito impactado pela pandemia, né? Poderia ter tido um resultado muito melhor, né? Até difícil de ver. Tots continua excelente. Tots foi das poucas dessas de crescimento e tal, que o mercado não bateu muito nesse salão de ano. A gente tão sólida que ela é, né? Eu gosto bastante da Tots. Vamos... Talvez você é software as a service ou alguma coisa assim, né? É. Opa, tinha dado uma caída aqui, foi mal. Já voltei aí. É, né? Exatamente. Você falou que talvez por ela ser software as a service. Mas não sei se o mercado é tão maduro, assim, de entender essas coisas. É, sei lá. O mercado, de fato, reconhece que ela é uma empresa, assim, importante, né? De destaque e tá segurando a onda dela, né? Com a Vamos já não foi isso que aconteceu. O mercado bateu sem dó. Mas eu gosto muito da Vamos. Eu falei recentemente dela, não me lembro quando já. Tô fazendo tanto vídeo que eu já nem sei se eu falo em live, se eu fiz vídeo dela. Mas a Vamos tem um crescimento contratado pro futuro aí, muito sólido. O mercado dela tá com muita, muita demanda. É muito difícil ver a Vamos dando errado, né? É, eu acho que o mercado tem medo da taxa de juros, né? A curva tá subindo, então isso daí pode... É, é um problema pras vocadoras, né? Porque aumenta lá o custo do spread. Mas até o momento elas têm mais que compensado reajustando os contratos, né? No caso da Vamos, é até melhor. Porque como ela tem contrato de longo prazo, né? Tem um reajuste nesse contrato. Então, não é tão crítico. Pra as locadoras de veículos, poderia ser mais. Porque, né? É basicamente o preço que você paga a diária, né? Você não reajusta contrato no seu GTF. A diária do Hacker, você vendeu uma hoje, cinco amanhã, três depois. Aí você tem que subir o preço. E aí tem um risco de perder. Mas até agora tá todo mundo subindo bem. Os preços estão bem. A Wiz é o seguinte, né? Ela não vai ser aquela analogia que eu fiz com a ex-namorada. Ela não vai ser aqueles bons momentos que você viveu no passado. Porque ela tinha um contrato que era muito bom com a caixa. Que era ridiculamente bom com a caixa. Que acabou. Então, você tem que curtir a Wiz do jeito que ela tá daqui pra frente. E não pensar naquele passado. Aquele passado não volta mais. Mas agora eu acho que dá pra olhar a Wiz com tranquilidade, né? Tinha muita especulação na época. Vai renovar, não vai renovar. Influência de sindicato pra lá, pra cá. Agora, né? Ficou claro a visão de investimento dela. É aquilo. Tá fechando novas parcerias. Ainda não são, assim, aqueles negócios. Mas começa assim. Vai crescendo. Vai virar uma empresa de crescimento, provavelmente, né? Tá fechando dinheiro em caixa. É, eles fizeram o follow-on. E, assim, eles fizeram o Wednesday, né? Eles não abrem questão de margem. Como é que vai ser agora, né? A gente tem uma base pelo que ele tá crescendo no Banco Inter, né? E eles tão pegando uns negócios legais, assim, né? Por mais que seja a margem mais baixa. Não são tão bons quanto o Banco Inter. É, é margem do mercado agora, né? É, mas eles pegaram o Santander, Banco do Brasil, Itaú, C6. Então, e eu acho que eles têm chance de gerar valor aí no médio e longo prazo. O ponto era essa queda com a caixa, né? Agora é uma vida nova pela frente e tal. Vida que segue. Mas tem pouco também, de boa. E pra fechar, Brasil Agro. Cara, cada vez mais eu gosto do Brasil Agro. Eu acho redondinho. Os caras ganham dinheiro. É uma empresa descorrelacionada, né? Com as outras totalmente. Isso aí, pra mim, só alegria. Vai ter uma safra recorde esse ano. É. Só alegria. Tá bom, cara. Tua carteira de ações tá bem. Ok. Um número bom de empresas. Em geral, assim, empresas boas. Só esses comentários que eu fiz, né? Eu não gosto mesmo, assim, é da Shopping Maxon e da CVC hoje, né? Claro. Pode voltar. O resto, tranquilo. Um ou outro aí, né? Tipo a Bradespar, se você quiser fazer um ajuste. Mas, cara, tranquilo. Bem diversificado. Bonitinho. Vocês sempre falam que tem um monte de tranqueira na carteira, mas normalmente não tem, né? É. Eu não tenho o WEG. Acho que é o maior arrependimento meu. Toda vez que eu vou ver tá mais caro, eu nunca comprei. É, acontece, velho. Nunca comprei. Eu não tenho raiva. Nunca comprei raiva. Por quê? Não sei explicar. Nunca apareceu a oportunidade. Sim, não existe nenhum ativo que, assim, ele sozinho vai fazer a diferença na tua carteira. Tipo, ah, comprei WEG, minha carteira é de sucesso. Ou nunca tive WEG, minha carteira é ruim. Né? Não. Claro. Uma empresa boa. Poderia ter? Poderia. Você nunca comprou. Agora tá vendo outras coisas mais interessantes. Só que aí, sem problemas, né? Você não pode é começar a não ver um monte de empresa boa e ter um monte de empresa ruim. Aí, tem uma coisa errada. Mas, assim, efetivamente, não. Então, é isso. Então, tem lá as empresas tradicionais. Tem essas questões da road, já que eu falei. Tem bastante elétrica. Talvez focar um pouco mais seja legal, mas tá redondinho, sem muito o que comentar. Tem seguro, tem financeiro, tem elétrica, tem varejo, tem empresa de crescimento, tem empresa mais nova, tem empresa tradicional. Bem, bem redondinho. Bom, na parte dos FIIs, assim, não tem muito o que contribuir. O pessoal tava comentando aí na live que tinha uns FIIs aí que tem uns probleminhos. Aí, vocês conversam, hein? É, muito risco e pouco ego, né? Aí, vocês veem, assim, de verdade, né? Por opção minha, eu não acompanho os FIIs. Eu vi que você tem alguns dos mais tradicionais aqui, né? Aqui, né? Lá da Rede Grifo, mas vários fora um pouquinho do padrão. Tá? Então, aí, deixo pra você, né? Passa a responsabilidade de volta. Só lembra do que você me falou, né? Do porquê você tem esses FIIs. Se você quer ter uma tranquilidade, né? De ter um valor ali equivalente ao que você teria um imóvel, né? Pra ter uma renda maior. Então, assim, cuidado pra não ter uns muito arriscados. Por esse perfil que você me falou, você precisaria ter uma carteira mais pé no chão, né? Não sei se é o caso ou não, de verdade. Não consigo avaliar. Mas lembra disso, tá? Sim, sim, sim. É, eu tenho alguns realmente são de desenvolvimento, né? Tem o Tord, tem o Tegar e tal. Foram um FIIs que eu comprei lá atrás, no começo. E, assim, eles são desenvolvimento. Eu comprei ciente do risco, né? Não me iludindo pelo Wild, né? Mas porque realmente eu queria me expor à questão do desenvolvimento mesmo, né? E agora até o Tord está mudando de gestora e tal, né? Vai pegar. Só que parece que é a mesma mulher que já era da... Ela vai sair de dentro da hectare, que é onde ela estava, vai montar dela. Mas não vai mudar, assim, na prática muita coisa. É, ciente desses riscos aí. Tem o Iridium também, que é um fundo que investe bastante nesses negócios de high yield. Ele compra muito fundo que está começando de loteamentos, essas coisas. Mas realmente, eles são um pouquinho mais arriscados. Por isso que eu dou uma diversificada entre eles aí. Porque eu gosto mais desses com um pouquinho mais de risco aí. E daí eu tenho também uma parcela no HGCR, KNCR... É, esses eu conheço. Mas então, olha só o que você falou, né? Que você quer nos FIIs ter uma posição ali para te ancorar, assim, né? Então, cuidado para não ter muito de desenvolvimento. Porque por mais que você falou de percentual, esse Tord é 2% da sua carteira, né? É o equivalente a somar aqui, ó, sei lá, né? Vamos somar as empresas sólidas. Viver a Seguridade, mais Magazine Luiza, mais, sei lá, Soma, mais Taesa. É num REIT, ou desculpa, num FII, né? Que você mesmo falou que tem umas questões. Então, assim, não se esqueça que por isso que eu peço para vocês colocarem tudo no mesmo balai. Tudo com um percentual em relação à carteira total. Para você nunca esquecer disso. Você tem um ativo lá que você mesmo falou que é arriscado, que é 2% da sua carteira. Enquanto que daria 4 empresas aqui, por exemplo, né? Então, não se esqueça disso. Eu, se eu fosse ter FII, provavelmente eu teria esses mais dinâmicos, né? De desenvolvimento, porque eu gosto de ativo mais dinâmico. Mas aqui, lembra, você está tendo um percentual da sua carteira para te ancorar aí, para te dar uma renda mais tranquila, né? Então, assim, não sei avaliar, mas reveja você aí. É, porque o que acontece? Eu calculo em torno de 150%, 160% do que eu quero do valor, entendeu? Então, a parte mais segura seria em torno de 100% e esse daí seria um pouco a mais, mesmo que é para ter o risco mesmo, né? É um risco dentro dessa parte segura, né? Calculado. Exatamente. Sem problemas. Mas esteja bem ciente disso, né? Você tem os percentuais individualmente maiores, porque você falou que você quer deixar um valor mais ou menos fixo, né? Nesses, nos FIIs, beleza. Mas saiba que o risco dentro de cada um deles é, né? Você tem que ver bem, porque são percentuais mais representativos da tua carteira, né? Com o tempo, você começar a crescer mais no exterior ou em ações, aí, de repente, você pode arriscar um pouco mais isso aqui. Você vai ter o resto lá te segurando, né? Então, é só essa observação que eu faço. Além do que eu já falei, né? Não se esqueça, FII é renda variável, né? Tudo bem, é lastreado imóvel, é, mas às vezes acontece de imóvel ficar lá desocupado e, né, só queimar valor ao invés de gerar valor. Ah, exato. Esse OLG, ele também, ele é um fundo que vai deixar de existir agora. Ele era um fundo que era mono imóvel, lá tinha um imóvel alugado para Mercedes, aí foram fazer uma emissão para comprar imóvel alugado para Braskem, no Rio de Janeiro, fizeram uma emissão toda atravessada lá em uma corretora pequena, captaram muito pouco, se alavancaram e aí a Braskem não tiveram dinheiro para pagar a reforma do imóvel lá, que tinha que fazer, aí a Braskem saiu e ele vai acabar sendo liquidado. Ele está até 0% ali, que acho que eles vão acabar sendo incorporado, devolver dinheiro, alguma coisa assim. Pois é, imagina se um desses fosse 3% na outra carteira, né, e já começa a pesar. É, exatamente. Os outros são um pouquinho mais diversificados que esse mono imóvel. Isso, então, assim, o que eu poderia sugerir é, tenta, dá para ver que acho que você tentou fazer isso, né, pega os que você acha mais diversificados, mais sólidos, e põe um percentual maior. Esses outros mais arriscados colocam um patamar de percentual mais baixo, que aí você continua mantendo, né, todos, mas muda o perfil da sua carteira para mais solidez um pouco, né, menos risco. Tipo, esse aqui eu nunca ouvi falar, você tem 3%. Não faço ideia, você é arriscado isso aqui. MC, esse aí. 11. Ah, esse daí é da Mauá Capital, é excelente esse fundo. Eu gosto muito deles. Tudo bem. Eles são um fundo de papel que eles mesmo fazem, eles montam lá a securitização dos CRIs deles, então eles têm um retorno legal. Ele tem uma taxinha de administração um pouquinho maior lá, mas é um bom fundo imobiliário da Mauá Capital. Mas assim, pensa primeiro nos percentuais pensando no risco, não no retorno, tá? Sim, sim, sim. Mas beleza. Não vou dar muito pitaco. Vamos para as estoques. Cara, as estoques é muita coisa, mas acaba que é o mais fácil de tudo, porque eu vou falar o quê? Você tem Apple, Adobe, Disney, é o Meta agora, Facebook, Google, Microsoft. É muito... Isso é outra coisa que eu tenho visto. As carteiras no exterior do pessoal são muito mais sólidas que no Brasil. É legal isso. Porque, claro, eu entendo, você vai ver, é só empresa fantástica, dá vontade mesmo de sair comprando todas. Aquelas top 20 lá, dá vontade de sair comprando tudo. Então, acaba que é muito fácil montar uma carteira boa no exterior. É mais um paradoxo do mercado. As pessoas, no começo, têm um pouco de receio, vou para o exterior, tem uma língua que você não entende, uma corretora. você está tendo uma relação com uma empresa que está lá no exterior. Mas, cara, é muito fácil montar uma carteira boa no exterior. É só você comprar isso aqui. É o óbvio, né? Aí, tem essa tranquila, um pouco mais arriscada pela natureza dela, mas eu gosto bastante dela. NVIDIA, sensacional. Fasten, uma empresa bem redondinha. As que você sai do óbvio são empresas bem redondas. Fasten é bem de boa. RH, que a gente viu lá já uma apostinha legal. Você tem um percentual menor bacana. Louis Vuitton super sólida. Crocs, eu gostei bastante dela. Está crescendo muito. Agora, ela vai dar uma freada no crescimento simplesmente porque ela não consegue trazer Crocs lá do Vietnã para os Estados Unidos. Se tivesse 30% mais, ela estava vendendo 30% mais. Enfim, o risco que a gente corre é passar meio que a moda, e a hora que normalizar a cadeia de suprimentos, o pessoal não quer comprar tanto, mas está muito, muito favorável o negócio dela. Eu vou voltar a Amos. Excelente. TSMC, excelente. SML, excelente. Eu gosto muito da Morgan Stanley, o xadondinha. JP Morgan, excelente. Legal que você faz aquilo que eu falo. O JP Morgan é mais tranquilo, mais sólido. É um bancaço e tal. Morgan Stanley também é sólida, mas vamos dizer que seria um pouco mais agressivo em relação a ele. Aí você põe um percentual um pouquinho menor nela. Perfeito. Tipo aqui, você tem o Louis Vuitton, que é fantástico, trouxendo as marcas. Aí a Crocs, você põe um pouquinho menos. É perfeito. Isso que é uma boa gestão de percentual. O pessoal fica muito na dúvida. Pergunta, como é que eu estabeleço? Como é que eu equilibro? É principalmente assim. Essa é a principal diretriz. Você pega o que é sólido, Google, um e-mail. Super tranquilo e tal. Aí você vai arriscar em uma coisa aqui, tipo, sei lá, uma tesa, nem é tanto risco, mas a própria Crocs. Aí você põe 0,5. Tranquilaço. O que mais? Que tem Procter Gamble, Redonda, Master, MA é Master, né? Master, ah. Tá. Redondíssimo. AMD, OK. Ah, você colocou a XP no exterior, né? Teoricamente é mesmo. XP é interessante. Eu falei, ontem não falei, né? Eu gravei o vídeo da retrospectiva, só eu sei até agora. quando teve IPO, eu não achei uma boa XP, porque saiu por um valor alto, ainda não era claro, assim, o quanto ela teria de espaço para crescer. Não gostei, mas, cara, ela cresceu muito, muito, muito. Esse mercado de investimentos no Brasil está voando, então hoje eu acho válido uma XP, sim. Você botou um percentual menor, você botou na DNA que é super arriscada, menor, cara, perfeito. Isso aí. Não precisa fazer uma posição grande, né? Porque se der certo, ela vai andar. É, a expectativa. Se der errado, 0,25 na tua carteira, não vai nem impactar. Johnson & Johnson também, super sólida, Novartis, excelente, Pfizer, excelente, o Store, começa os REITs. Estão de estoques, cara, não tenho uma observação para fazer. Perfeito. Só empresas boas, dá para ver, assim, essa lógica que você montou aos percentuais está bem, assim, tranquilo. O que mais? Tem um pouquinho de tudo, claro, ela é mais pesada nessas grandes big techs. Mas, cara, essas big techs, eu nem dá para dizer que é concentração de carteira, porque, enfim, elas estão no mundo inteiro, né? Oferecendo tudo quanto é tipo de serviço. Tipo assim, Google vai se dar bem, sei lá, como os caras têm o canal de distribuição, qualquer indústria que for bem ajudam o Google da vida, né? Por exemplo, tipo uma Apple, o ideal não seria ter muito dela, porque ela é focada nos produtos dela, né? Agora, tipo, Google, o produto dela é, tipo, a economia do mundo, e bem, né? Então, está super tranquilo. Então, ela é um pouco mais focada, assim, mais pesada para esse lado tecnológico, mas, sem problema nenhum. Aí, tem as que balanceiam, Procter & Gamble, a Johnson & Johnson, né? Que é o perfil oposto, o próprio Leviton, dá uma boa balanceada, e tem umas menorzinhas de crescimento, tem umas não tão óbvias, assim, mas super solid, tipo a Fast, né? Achei excelente. Nada comentado, as suas estoques. E dos REITs, também, muito bom, né? Você foi simples, jogou no simples, botou 1% para cada um? É, os REITs foi o último que eu comecei a aportar, e tal, então, ele está... deu uma leve travadinha aqui, está virando rotina, todo vídeo está travando, cortando meio, na verdade, foi aqui, caiu energia, você subir tudo de novo, agora está pronto aí para a gente continuar. Bom, a gente estava falando dos REITs, né? Falei que você tem um percentual redondinho, e você estava falando de quantidade de REITs, continue aí, Bruno, você parou. É, então, a carteira de REITs foi a última que eu comecei, agora é recente, então, ainda tem bastante coisa que eu quero incluir, tem muita coisa para estudar de REITs, então, ela é uma carteira que está bem em formação ainda, esses daí que eu coloquei foram os que eu mais gosto, os que mais me chamaram a atenção, porque eu dei uma diversificada entre os setores ali e tal, mas, eu admito que eu ainda tenho que amadurecer a minha carteira de REITs para ficar talvez mais, porque assim, a REITs eu vejo que eu consigo dar uma diversificada um pouquinho mais, porque eles são muito parecidos, muito mais maduros o mercado, então, não há necessidade de às vezes ter um por setor ou dois, pode dar uma diversificada maior, então, eu tenho esse, não deixar um por cento em casa, deixar mais diluído ali. Entendi. Então, a notícia boa para te dar, então, para mim, está muito redonda essa carteira de REITs, porque assim, entendi o que você falou perfeitamente, mas acaba que com REIT é muito fácil, é mais fácil ainda que nas estoques você montar uma carteirinha boa, porque se você pegar aquele que é o destaque de cada setor e é meio fácil de ver, claro, já dá uma carteira boazinha, então, você tem a maior parte deles, são esses principais do setor, tipo, o FRT, referência, nos shops, centro de compras, o de varejo, o REIT de cassino, nem deveria ser um setor, é porque ele é meio peculiar, mas aí, você tem o Triponet, o Boston, que é o maior de escritórios, não precisa muito mais que isso, o REIT é simplicidade também, aí, o que normalmente a gente faz? Você escolhe esses que vão ser os pilares da carteira, que são esses todos aí, que mais? Você tem os de residência na USS, o Avalon Bay, enfim, o Prologes dos industriais com o STAG e o terreno, esse é o pilar da carteira, e aí você coloca, tipo, o IPR, que interessante, o PW, que esse já é o mais arriscado de todos aqui, então, cara, tá boa a tua carteira, o Weyerhauser, eu comentei, acho que na carteira do Glauber, que assim, ele é quase uma empresa, tá? Ele tá na categoria de REIT por acidente, mas ele é praticamente uma empresa, porque como ele tem lá a parte de timber, mas não é uma exploração pura e simples assim, imobiliária, ele tá lá, não é, vendendo madeira, ele beneficia bem até a madeira dele, então, o Weyerhauser, pra mim, conta quase como se fosse uma clabinha da vida, entendeu? Claro, um pouco diferente, mas, não é um ativo, que é uma exploração imobiliária, propriamente dito, tô arrumando aqui tua câmera, beleza, né? Mas fora isso, ó, você tem o Equinix, que é referência nos servidores, né? Você tem o Boston, que é o maior de escritórios, o Vornado, que é um bem legal também, você tem o PLD, que é a referência dos industriais, mais stag, mais terreno, aí você tem o Public Storage, que de storage também é um dos principais, você vai ter o O, que é o principal de varejo, o FRT, que é o principal de shopping, não precisa ir muito além, assim, né? De healthcare, você tem, assim, bem do jeito que eu gosto, que são os que fogem das senior houses, né? Tem o Alexandria, o que mais? O MPW, né? MPW de hospitais, ok? Cara, eu não tenho mais nada pra falar aqui, assim, você não tem nada muito de single family, nem os de... Comunities. É das casinhas lá. Comunities. É. Mas, não precisa ter também, né? Tipo, você não tem de torre, mas não é nada que faça diferença, né? Que vai fazer falta. Eu acho que tá boa. Aí, assim, claro, se você quer pôr REITs novos aí, beleza, né? Não tem problema. Na verdade, até é interessante, tem uns REITs bons que não estão aqui. Mas, não que você tenha necessidade de versificar mais que isso, tá? Isso já fez um feijão com arroz, bem feitinho. Aí, se você quiser botar lá um equity lifestyle e tal, legal. Se você quiser colocar, tipo, uma mercantil, legal, né? Dentro dos setores, tipo, eu acho que tá bom, porque, por exemplo, de varejo, você tem o Realty Inca. Aí, você tem o Store, que tem uma estratégia diferente, né? A gente tem inquilinos com crédito um pouco, uma nota um pouco mais baixa de crédito, mas que você pode cobrar mais caro, beleza. aí, o VIT não deixa de ser um TripleNet também, né? Mais específico. Ih, eu acho que você tem mais um, não tem? O TripleNet, propriamente dito. Então, né? Você tem muitos aqui, então, não compra mais um de varejo, tá bom, do jeito que tá, né? Mas não precisa aumentar aqui, porque esses são muito parecidos, o TripleNet com o WoW, né? Por mais que o Store tenha uma estratégia diferente, mas, né? Mais ou menos a mesma coisa. Então, se você for acrescentar, né? Pensa aí, de antena, né? Um American Tower, um Active Lifestyle, de repente, como é que eu falei lá? Um dos hotéis, que é legal, mas dentro dessas categorias, eu acho que aí tá bom. Tipo assim, de shopping, dá pra ter mais um SPG, que é bom. De healthcare, eu gosto ainda do DOC, que não tá aqui. O que mais? De industrial, acho que já tá bom. Você tem pro lojas, você tem terreno, você tem STAG, e IPR e PW, são classificados como industrial, embora sejam específicos. Tudo bem, você quer pôr o Rex lá, ok, cabe, né? Mas, já tem bastante. De escritório, Boston Properties e Vornado, já tá bom também. Então, acho que assim, só dá um último ajuste aí, com as empresas que você quer, né? Com os REITs que te chamaram a atenção e não tão aqui, mas não precisa de grandes modificações não. E essa questão de botar 1% em cada, não é errado, tá? Muita gente tem muita dúvida mesmo em relação a percentuais. pessoal, fica muito inseguro com o percentual, com, ai, quanto que eu ponho, como é que eu arrumo. Cara, percentual é isso. Se você tiver muito na dúvida, começa com tudo igual. Não é errado. Aqui, eu gostei muito como você equilibrou os percentuais das stocks, tá? De uma forma geral, as mais sólidas com um percentual maior. mas ficar tudo 1% também não é ruim, não vai prejudicar a tua carteira. Então, acho que você tá bem de REIT, não precisa de grandes movimentos, não. É, os que eu vejo mais arriscados é o IPR e o PW, né? Que eu acho que eles têm um pouquinho mais de risco, né? E mais econômicos, na verdade, arriscados, vamos dizer assim. E o Weyerhauser, que é bem fora da casinha, assim, né? Ele é cíclico e tal. Eu gosto do setor do Timber daí, mas foi por isso que eu quis incluir, porque eu acho interessante. Aí você pensa, né? Nem ele, tipo, uma estoque, é a minha sugestão. Como se fosse um estoque, apesar de ser um REIT, mas o que interessa é a prática, não a teoria. Mas fora isso, tipo, tem alguma categoria, assim, que não tem? Acho que não. Tá tudo bem. Tem que lembrar. E assim, industrial, que é mais maior, Tem muitos ativos muito diferentes, você tem uns quatro, beleza. Aí, storage, que é tudo muito parecido, você tem um. Então, pra mim, é ótimo essa separação, assim, né? Tá, os residenciais. Hoje, os residenciais estão bombando, né? Claro, que como você não vai comprar só porque o mercado hoje está muito aquecido, né? Construção de casa, aluguel de casa pra família, mesmo esses das casas móveis lá, né? Mas, de repente, podia ter um aí, desse tipo. É, eu acho interessante aquelas comunidades, né? Aqueles Sun Communities, eu acho interessante. Tem o Equity, tem o Sun Communities, são os dois maiores, e tem um bem, meio fora do radar, o MH lá, que eu gosto dele, tem uma estratégia legalzinha. aqui, aquele tem um vídeo também, isso aqui não é REIT, que fabrica a casa, é, aquele eu achei muito legal também. Muito bom, tá voando, dá pra pôr aí, tranquilo, tem a MHO, que tem vídeo exclusivo pra membros, que é um pouco menor, mas tá tão bom, tão bem quanto, né? Então, cara, eu acho que tá ótimo aí, vai colocando mais uma ou outra coisa, assim, que você gostou e que não tá aí, mas não que precise, tá? Não que seja necessário, eu acho que tá muito bem feitinho. REITs é, sem complicação, se você começar a complicar demais, tá errado, porque é muito tranquilo. É, é muito legal, eu gosto muito do ativo REIT, acho muito interessante. REITs eu acho um equilíbrio excelente, assim, entre ser sólido, entre ser dinâmico, entre, né, ser seguro, eu acho que é uma belíssima classe de ativos, bem, bem interessante. É, o legal deles é que eles são muito mais previsíveis, né? Eles têm, geralmente eles, você olha lá, 10, 15, ou muito mais tempo, sempre vai crescendo ali, 2, 3 centavinhos, cada distribuição por ano. 10% de crescimento ao ano, nos últimos 20 anos. É, distribuição, é um negócio muito previsível, então isso daí é fantástico. Com certeza. Deu pra ver que você tem um perfil, assim, de gostar mais ativo que gera renda, né? Aproveita lá nos REITs lá fora, e tal. É. A hora que começar a diminuir os FIIs aqui, né, porque você falou que quer manter um valor meio fixo, aí você pode compensar aumentando mais REITs que estoque lá fora, né? É uma das formas de equilibrar a carteira. hoje tá bom, né? Você tem ativos bem sólidos, mas vamos supor, aí você deixa esses FIIs lá parados, começa a comprar mais ação, mais estoque, aí isso não. Quero ter esse perfil, manter esse perfil, vou comprar um pouco mais de REIT pra segurar um pouco, né? Pode ser. É, eu acho legal ter um percentual que paga recorrentemente pra no futuro não precisar vender, né? Pra evitar pagar imposto e tal. Isso não é necessariamente um problema, tá? Você precisa vender depois que você tem lá milhões, cara, é tranquilo, né? Mas, enfim, não é errado fazer desse jeito também, tá? Sem estresse. desde que sejam ativos bons, né? Se torna errado a partir que você começa a comprar ativos piores só pra ter renda, aí tá errado, né? Mas mantendo em ativos bons, tá? Excelente. Nossa. Bruno, cara, acho que era isso, velho. Muito tranquilo, excelente fazer esse vídeo aí. Tô cada vez mais à vontade, acho que o vídeo fica mais fluido, melhor. Muito tranquilo, deu pra ver bem que você tem o, né? O seu plano, a sua estratégia bem traçado. O comentário que eu faço essa questão, né? Só do imóvel, assim, enfim, que não é a mesma coisa que ter um imóvel, né? Não tá errado, mas você tem que ter isso em mente, né? Da mesma coisa em relação à renda fixa, né? Se você tiver um plano de mudar de cidade e comprar um imóvel, você pode pegar os FIIs na baixa, né? É isso que eu tô dizendo. Vamos supor que você aí tá mantendo opções abertas. Um dia aparece a oportunidade de ir pra outra cidade. E lá tem uma oportunidade de ter um imóvel, do jeito que você sempre sonhou. Aí você, ah, beleza, vou pegar o meu percentual alocado em FIIs e vou, né, executar. Aí você vê, pega uma maré de baixo dos FIIs que não dá pra comprar metade do imóvel. O risco é esse. Mas não é errado, né? Enfim, é questão de perfil. Não tem como eu te dizer faz isso, faz aquilo. Que pode ser que aconteça exatamente o oposto. Ah, os FIIs estejam em alta, você fez isso e agora aí depois você compra um baita de um imóvel, né? Isso não tem como saber. Mas só tem a ciência, né, disso. Então, de estratégia, mais isso. O que mais? Sobre ativos no Brasil que eu acho que tem algumas coisinhas pra você rever. Né? Alguns ativinhos ali e tal. Nada demais. Tem um número bom de empresas. Nos FIIs eu também não sei te ajudar, mas converso com o pessoal da comunidade que tem mais experiência. Até o Guilherme tava colocando aí no chat alguns comentários sobre esses sobre esses FIIs aí. Mas é esse eu vou ficar devendo pra você. O que eu percebi foi isso. Já que a parte de FIIs da sua carteira é pra dar o seu arrimo ali, sua tranquilidade. Você inclusive não esquece, você deixou de ter renda fixa pra ter esses FIIs. Cuidado com esses de desenvolvimento, porque o que você quer ali não é tanto dinamismo, é mais tranquilidade. Aí você vai e compra mais empresa dinâmica, compra mais estoque e um pouco mais arriscado. Entendeu? Essa é o que você pode gerenciar. Mas enfim, como eu não conheço os ativos, vou parar por aí que eu não sei ajudar. Ih, cara, a carteira do exterior sua tá excelente, porque não tem uma ação pra falar qualquer coisa. Todas são boas, tá relativamente bem diversificado. Claro, tá um pouco mais concentrado nas áreas de tecnologia. Mas hoje em dia o mundo é tecnologia, né? Uma coisa é você ter as de processador. Outra coisa é você ter, sei lá, né? Google e Facebook, que é mais advertiser. Outra é você ter Apple, que é tipo um produto ao consumidor. Então, não vejo problema. Outra é você ter Vídeo e tal. Eu acho que são excelentes empresas. Tem as empresas bem diferentes pra balancear, né? A gente viu lá a Leviton, a Procter & Gamble, a Fastenel, que vai segurar ondas. As farmacêuticas, onda a parte. Você tem empresa mais arriscada, tipo DNA, tipo Crocs, de crescimento. Tem super sólidas, né? Com a Procter & Gamble também. O que mais aqui que passou batido? Então, tipo Master, super sólido também. Não tem um comentário pra fazer tua carteira no exterior. Tá? Excelente. Os percentuais estão bem feitos também. E de REITs também, cara. Por mais que você falou que tá começando ainda, foi tipo um esboço, né? Da carteira. Não precisa muito mais que isso, não. Se você quiser acrescentar alguma coisinha aí pra complementar, tem vários segmentos aí que eu acho que já tá bom, né? Tipo de varejo, já tá bom. Industrial também. Se você quiser pôr algumas coisas diferentes, beleza. Se não, cara, tá muito bom. Sei lá, você quer pôr mais um industrial na conta, aí talvez você diminui o percentual dos outros, né? Aí diminui um pouquinho o terreno, o STAG, pra ter mais um industrial. Ok. E é isso, cara. Tá muito bom. Sem comentário nenhum sobre a parte do exterior. Acho que tá começando muito bem. Só tenha certeza de alinhar esses objetivos seus da sua vida, né? Com a sua carteira. Que ela esteja ali bem representada. Como caiu a live, eu ia deixar pra ver se tinha alguma pergunta e tal no final. Então, infelizmente, vou ficar devendo aí, pessoal. Caiu a energia em casa, não tive nem o que fazer. Só tem uma pergunta do Tomás, legal. E se quem estiver assistindo e quiser fazer agora, a gente vê aqui no fim. Boa essa pergunta do Tomás. Não dá pra pensar em REIT como estoque no fim? Na minha carteira não tem essa diferenciação entre REIT e estoque, porque no fim são empresas diferentes. Você tem toda a razão, Tomás, você tá certinho. Assim, claro, né? Tem vários jeitos de você abordar, mas você considerar REIT junto das estoques, não tem problema nenhum. Na verdade, eu até tendo a fazer isso também. Agora, também não tá errado fazer assim, tá? ainda mais com o Bruno, que a gente viu que ele tem um perfil de gostar mais de ativo, mais gerador de renda e tal. Então, dá um enfoque especial aqui pros REITs, perfeito. mas errado não é, tá? Não tem problema nenhum. Você botar um balaiozão só exterior e põe estoque com REIT junto e equilibra os percentuais tudo meio junto, tá ótimo. Eu faço mais assim a minha carteira. Mas também separar, principalmente você que quer ter um lastro mais sólido nesses ativos, também 100%. Mais alguma pergunta aí, pessoal, pra gente encerrar? O que você achou, Bruno? Que você achou que ficou faltando? Mais alguma dúvida que você tem aí que você quer discutir? Ah, não. É que assim, só a minha carteira ainda não é uma carteira assim, madura, né? É uma carteira que tem dois anos, onze meses e tal. E a parte do exterior tem um ano que eu comecei a montar e tudo, né? Porque antes de montar eu comecei a ver os vídeos do canal, eu comecei a me interessar e daí eu fui aprender inglês pra poder ler os seus releases, lá o Tenky, Tenky. Porque eu achava, se eu comprasse o negócio assim, ah, vi o vídeo e tal, legal, eu comprei. Aí eu abri o home broker lá que eu 10% e fiquei desesperado, né? Então, eu fui ler, cuidar e tal. Aí por isso que acabou sendo meio letárgico isso. Eu demorei um pouco pra começar a investir, mas é assim que eu... Não, cara, mas assim, a tua parte no exterior tá excelente, olha só como recompensa fazer a coisa bem feita, né? Falo muito isso com as pessoas. Às vezes o cara tem ansiedade de começar. Tem os dois extremos. Tem o cara que tem medo e não começa nunca, tá? É errado também. Mas o mais comum é a pessoa ter ansiedade de querer começar logo no exterior, que eu tô perdendo a chance de investir. Como eu falei no começo, o mercado vai tá lá. Se você precisar resolver uma coisa da tua vida agora, resolve. Depois você vai. Sem correria. Você precisa, igual você falou, né? Reforçar o inglês um pouco pra ficar mais confiante, dá uma estudada sem estresse. Vai ter, ano que vem, vai ter estoque pra comprar, 2023 vai ter estoque pra comprar. Não precisa ter pressa. E você vê que você pagou super bem, porque a tua carteira no exterior não tem nada pra falar, cara. Nada. Assim, tá muito redondinha e tal, sem nenhum problema. Então, às vezes, vale a pena, né? Falando aí pra quem tá assistindo, vai devagar, calma, né? Começa bem organizado, depois se paga, porque por mais que é a sua, que você tá mais preocupado porque é a mais recente, na verdade é o mais sólido aqui, né? Na do Brasil, eu tive mais sugestões. Inclusive, tem uns FIIs aí que o pessoal tem sugestões também. E no exterior, tá redondíssimo, né? Então, começar bem feito, assim, sólido, às vezes, vale muito a pena. Você já tinha experiência no Brasil também, isso ajuda, né? Normal. Mas é isso, você tem alguma coisa mais que eu quero perguntar? É, não, é que a carteira do Brasil começou, foi do início, né? Então, teve mais, assim, essa questão. Normal. É, tal. E o pessoal comenta ali dos fundos imobiliários ali, né? É, que são, cada um tem um perfil diferente, né? Ali o Guilherme comenta. Também. Os meus FIIs de desenvolvimento têm o mesmo rendimento que funda de papel. É, que são produtos distintas, né? É, agora a inflação e tal, tá alta, então eles estão pagando mais, né? Mas não pode encarar isso como uma coisa recorrente, né? Não, com certeza. Isso é verdade. Eu só fiz o comentário, assim, do que você espera da sua carteira de FIIs. Pelo que eu entendi aqui, você espera que seja uma solidez. Então, vai devagar nos dias de desenvolvimento. Aí, o que você pode fazer? Compra a Horton lá no exterior, que é puro desenvolvimento, na verdade, né? Constrói casa pra vender. É o que eles fazem aqui no Brasil. Mas aí você compra no exterior, né? Uma empresa que tá voando lá, que com certeza vai ser muito mais sólida. você tem esse ingrediente da sua carteira no outro lugar. E aí, aqui nos fins, você fica mais redondo. É, eu achei fantástica a The Air Horton, né? Eu dei uma olhada nela, gostei muito, só que eu quero dar um tempo pra ver se não é um fogo de palha, sabe? Que eu vou me sentir mais tranquilo. É justo. Embora, cara, a demanda tá muito, muito, muito aquecida. Muito. E mesmo assim, que saia dessa realidade, lá, né? Que normalize, ela continua sendo uma empresa boa. Você não tá pagando caro por ela, uma expectativa alta. Mesmo se normalizar, continua bom, né? Então, acho que é uma relação risco-retorno boa. Tem outras também, vê a MHO lá, alguém, acho que é o Guilherme mesmo, que gosta de uma outra construtor. Tem um monte, cara. Você pegar as 10, assim, maiores, todas estão super bem. É. Aí você tem o Weyerhauser, né? Que tá aproveitando esse movimento também. Então, é essa a sugestão. Já que pros FIS é pra ser mais sólido, pega ativos com esse perfil nas outras classes. É um jeito de equilibrar. Sim, sim, sim. Ok. Vamos lá. O pessoal gosta também. 60, 40. Acho bem redondo. Ter a pressão de investir lá fora e acabar comprando o que não sabe. Tem que focar mais e entender os ativos. Perfeito, Renata? Exatamente isso que a gente tá falando. Nunca comprem o que vocês não conhecem, pessoal. Isso nunca vai dar certo. Se é comprar, seja dica, seja recomendação, seja você mesmo, né? Tá afobado ali pra comprar. Na dúvida, não compra. Na dúvida, deixa lá o dinheiro e a porta no mês seguinte, dobrado. Não vai te fazer mal nenhum. O que faz mal é isso. É sair afobado, comprando o que não conhece. Aí depois dá trabalho. Aí depois você não quer vender. Aí vai ir propagando. Aí você já fez um outro erro que vai se somando. Então, o mercado é um lugar pra você ir com calma. Ao contrário do que o senso comum fala, que é um local agressivo, você entra lá pra matar ou morrer, tem aqueles vídeos antigos do pregão viva a voz. Não, cara. Pra gente, a longo prazo, é o oposto. É um lugar pra quem tem tranquilidade, pra quem não é afobado, pra quem não é agressivo. É o perfil de quem vai se dar bem. Isso aí. Então, vamos encerrar. Liberar aí se você trabalhar, porque tem que ganhar dinheiro pra aportar. Obrigado aí, Bruno. Foi bem legal o vídeo hoje, tá? Gostei bastante. Deu aí um probleminha técnico no meio. Tudo bem. Trabalha pra mim editar os vídeos, mas vai ficar bacana. Espero que você tenha gostado. Enfim, a gente continua. Espero que tenha ajudado o pessoal esses racionais. Mas hoje acho que deu pra discutir bastante. Falar mais de ativos individualmente. Enfim. Eu acho que esses vídeos é aprendizado pra todo mundo, né? Legal. Eu tô vendo umas coisas que eu não imaginava. Tipo assim, porque o pessoal não gosta de renda fixa de nenhum. Bom saber disso e tal. Pra vocês é legal ver outras pessoas. Ser humano não adianta. Ele é um ser muito comunitário, né? Por mais que você tenha que entender na teoria o negócio, mas ver outra pessoa de verdade, de carne e osso que a gente tá conversando, né? Fazendo as mesmas coisas que você, tendo as mesmas perguntas, acaba dando uma sensação, assim, de mais tranquilidade, né? Não tem jeito. Então, acho que isso ajuda bastante além das discussões em si. E, pô, ver um gráficozinho desse aqui é lindo, né? Eu não fiz esse fechamento nos outros vídeos, mas quando você chega e vê um gráfico desse de ativo, né? Sabe que tá no caminho certo. Se tiver ativo bom lá dentro e for desse jeito, vai dar certo de um jeito ou de outro. Essa questão da renda fixa, eu não tenho ali porque minha porção de fundo de papel que tem em renda fixa dentro é grande. Eu entendo o risco, né? Que é uma casca de renda variável em volta e tal, né? Mas isso é uma coisa totalmente pessoal, não é uma coisa que eu encorajo ninguém a fazer, não. Porque é uma coisa que... É. Não, com certeza. Exatamente. Não, não se preocupa. Deu pra entender o racional lá. É só você ver certinho. Ok, Bruno. Então, muito obrigado, hein? Obrigado a quem assistiu. Quem estiver vendo depois no canal aí, espero que aproveite bastante o vídeo também. Vou trazer sempre esses vídeos aqui porque eu acho muito bacana o aprendizado. É bem, bem interessante. Beleza? Obrigadão, hein, Bruno? Valeu por tudo. Eu que agradeço a atenção aos pessoal pelos comentários também. Agradecer pela participação. Beleza. Nos vemos aí, pessoal, nos próximos análises de carteira. Valeu.